Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M30 é um smartphone 4G Dual Chip, com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Vision também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o M30 tem tela infinita de 6,4 polegadas, o HD+, e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do One Vision, temos display Cinema Vision, de 6,3 polegadas, Full HD+, e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora na parte traseira do M30 vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla, de 13, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Vision também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M30 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o One Vision vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M30 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o One Vision conta com bateria 3.500 GB e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do M30 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 123 graus na câmera traseira. E os destaques finais do One Vision são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.